Como Ruth Cardoso morreu Ruth Cardoso foi uma antropóloga renomada, que exerceu a função de primeira-dama do Brasil, após seu marido Fernando Henrique Cardoso ser eleito presidente por dois mandatos consecutivos. Como primeira-dama, ela se empenhou em fortalecer as políticas sociais, principalmente as relacionadas com o terceiro setor no Brasil. Ruth Vilaça Correia Leite nasceu em 19 de setembro de 1930, em Araraquara, São Paulo. Ela era filha de José Correia Leite, um contador, e de Maria Vilaça Correia Leite, uma professora e farmacêutica. Quando Ruth veio ao mundo, ela não estava sozinha, sua mãe teve uma gestação gemelar, e junto com Ruth nasceu também sua irmã gêmea Raquel. Infelizmente, Raquel veio a falecer ainda muito nova, deixando todos na família muito entristecidos. Apesar da morte de sua irmã, Ruth teve um ambiente familiar que valorizava a educação e o conhecimento. Tanto seu pai quanto sua mãe eram pessoas esclarecidas, que sempre buscaram incentivar sua filha a estudar e se preparar para ter uma profissão. Seus estudos formais se iniciaram no grupo escolar Antônio Joaquim de Carvalho, em sua cidade natal. Em 1945, aos 15 anos, Ruth ingressou no Colégio de Zoiziaux, um renomado estabelecimento educacional, que era considerado um reduto para moças de boa família na época. Foi nesse período que Ruth começou a desenvolver um senso crítico e uma perspectiva ampla sobre o mundo ao seu redor. O colégio era conhecido por sua rigidez disciplinar e por seus valores tradicionais. As alunas vestiam uniformes e eram submetidas a uma rotina bastante regrada. Apesar disso, o De Zoiziaux também era um espaço de convivência e amizade, onde muitas mulheres construíram laços duradouros. Assim que terminou a educação básica, Ruth Cardoso ingressou na Universidade de São Paulo, realizando o curso de Ciências Sociais. Seu ingresso na universidade ocorreu em 1949, um período de pós-guerra, o que fez com que o curso ganhasse ainda mais destaque no âmbito acadêmico. Durante todo o período que ela permaneceu na graduação, a jovem se destacou por ser uma estudante brilhante e dedicada, o que atraiu a atenção de vários jovens acadêmicos, como seu futuro marido Fernando Henrique Cardoso. O relacionamento de Ruth e Fernando Henrique floresceu em meio a discussões acadêmicas e políticas, e em 1953, um ano após Ruth se formar, eles se casaram. Juntos terão três filhos ao longo da vida, Paulo Henrique em 1954, Luciana em 1958 e Beatriz em 1960. Após o casamento, Ruth continuou sua jornada acadêmica, concluindo o mestrado em Sociologia em 1959. Sua dissertação abordou a estrutura familiar e a mobilidade social dos imigrantes japoneses no Estado de São Paulo, um tema pioneiro e de grande relevância para a compreensão da diversidade cultural brasileira. A década de 1960 foi um período de intensa atividade acadêmica para Ruth. Ela se dedicou ao ensino e à pesquisa, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da antropologia urbana no Brasil. Foi nessa década que Ruth, junto de sua família, precisaram se exilar no Chile, após o início do regime militar. Tanto Ruth quanto seu marido eram intelectuais que faziam duras críticas ao regime, e o exílio foi a alternativa que eles encontraram para não sofrerem nenhum tipo de represália. Em 1972, já de volta ao Brasil, Ruth alcançou outro marco em sua carreira, obtendo doutorado em Ciências Sociais pela USP, com uma tese que aprofundava o estudo sobre a comunidade japonesa em São Paulo. Ao longo dos anos como acadêmica, Ruth Cardoso teve grandes realizações, que a tornaram uma profissional reconhecida no mundo todo. Ela atuou em instituições como a Associação Brasileira de Antropologia e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, além de contribuir para o Museu Nacional. Toda essa bagagem vai servir para que ela desenvolva um trabalho como primeira-dama, poucas vezes visto no Brasil. Quando Fernando Henrique Cardoso se tornou presidente do Brasil no dia 1º de janeiro de 1995, Ruth não se limitou ao papel cerimonial, mas atuou ativamente na promoção de iniciativas sociais significativas. Uma de suas realizações mais notáveis foi a criação e presidência do Programa Comunidade Solidária, iniciado em 12 de janeiro de 1995. Este programa visava modernizar o assistencialismo no país, promovendo a parceria entre Estado e sociedade para combater as desigualdades sociais. Ruth Cardoso foi pioneira na introdução do conceito de terceiro setor no Brasil, incentivando a participação de organizações não governamentais na implementação de políticas públicas. Ela se declarava como sendo uma feminista, e muitas vezes dava declarações polêmicas, que iam contra os setores mais conservadores da sociedade. Mesmo assim, Ruth foi ativa até o final do segundo mandato de seu marido. Após seu marido deixar a presidência, Ruth Cardoso continuou sua vida acadêmica, e com seu objetivo de fortalecer o terceiro setor. Porém, também começou a sofrer com problemas de saúde. Apesar de ser uma pessoa pública, a ex-primeira-dama sempre preferiu separar sua vida pessoal de sua vida pública. O que fez com que, em seus últimos anos, pouco se ouviu falar dela nos jornais. Em seus últimos 10 anos de vida, Ruth Cardoso precisou conviver com problemas cardíacos, que lhe custavam um bom tempo indo em médicos. Ela precisou passar por duas cirurgias para a colocação de próteses metálicas no interior das artérias. Apesar dos problemas, ela conseguia manter sua rotina ao lado de seu marido e de seus filhos no seu apartamento em São Paulo. No dia 22 de junho de 2008, a ex-primeira-dama foi hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês após apresentar um quadro de angina, que é uma dor ou desconforto no peito. Assim que se sentiu melhor, ela foi liberada pelos médicos para voltar à sua residência e permanecer em descanso. No dia seguinte à sua alta, ela começou a passar mal dentro de seu apartamento vindo a óbito. Ruth Cardoso morreu no dia 24 de junho de 2008, de uma arritmia grave decorrente de doença coronariana. Ela estava com 77 anos. O velório de Ruth aconteceu na Sala São Paulo, no bairro da Luz, região central de São Paulo, e contou com a presença de uma grande quantidade de pessoas influentes, principalmente ligadas à política. Personalidades como o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de uma comitiva de ministros, compareceram para prestar suas últimas homenagens. Lula e sua esposa, Marisa Letícia, abraçaram Fernando Henrique Cardoso, em um gesto de solidariedade e respeito. José Serra, governador de São Paulo na época, também esteve presente e destacou a dedicação de Ruth à família, e sua capacidade de oferecer conselhos sensatos e bem-intencionados sobre a vida pública. Outras figuras políticas, como Geraldo Alckmin e Marina Silva, expressaram sua admiração pela capacidade de Ruth Cardoso de combinar a vida acadêmica e pública com grande competência. O enterro ocorreu no dia seguinte, 26 de junho de 2008, no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Ruth Cardoso é lembrada não apenas como a esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas como uma intelectual que deixou sua marca na modernização da política social do Brasil. Seu trabalho no programa Comunidade Solidária e sua abordagem às questões sociais permanecem como um exemplo de dedicação e elegância no serviço público. E foi assim que Ruth Cardoso morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!